E aí, pessoal, nós estamos aqui em João Pessoa, na Paraíba Passando aqui no Colégio Liceu Aí, pessoal, Colégio Liceu Paraibano Comente aí se você já estudou aqui no Liceu Aqui tem uma turma aí, pais e filhos Passando o sinal vermelho, né? Tô vendo Olha, pai e filho, ó Passando o sinal vermelho, bora, bora, bora Vai passar por ele, dar um carão nele ali Que ele não pode mandar o filho passar no sinal vermelho, não É pai, mas tem que ser responsável Cidadão deu uma irresponsabilidade aqui grande, viu? Olha, pessoal Estamos aqui perto, aqui, ó Eles foram direto Pensa que eu não posso dar um carão neles de jeito nenhum Vou buzinar Você passou no sinal vermelho, rapaz Passou no sinal vermelho Ensina as crianças Não pode? Olha aí Passou no sinal vermelho Ensina as crianças direito Me chamou de babaca Pode não Ali vem carro do outro lado ali Não vem, não pode de jeito nenhum Me chamou de babaca Babaca Tá vendo aí, pessoal? O que é? Carrefour, aí Pessoal, agora aqui é Carrefour Aqui, pessoal Aqui, agora Carrefour aqui, agora Era lojas americanas Aqui, pessoal É a lagoa É a cidade mais verde das Américas A minha cidade aqui João Pessoa, pessoal É a cidade mais verde das Américas Então, pessoal Vamos embora aí? O cidadão ali É errado Mas deixa pra lá Não vou Não vou discutir com o cidadão De jeito nenhum E aí, irmãozinho Tudo bem? O sinal do liceu fechado Aí o cara mandou Bora, criança Bora Ele passou no sinal vermelho E as crianças vermelho atrás Faz isso Ah, as caras comigo Acaba todo errado Então, pessoal Um abraço aí pra todos vocês Deus abençoe Aqui é a cidade de João Pessoa Aqui na Paraíba, pessoal Olha aí, ó Aqui é a lagoa Você recordar que é a cidade de João Pessoa Pessoa, pessoal Tá aí, ó E aqui agora, pessoal Era a antiga Mésbola aqui Você lembra? Antiga Mésbola Aí foi armazéns Explanada Hoje é um shopping ainda Aqui é, dona Maria É, Maria É o Torra Torra Aí o Torra Torra Aí, ó Aí, pessoal João Pessoa aqui hoje Não tem uma pessoa aqui, ó Pessoal, eu briguei com o cidadão ali Porque ele tava com as crianças ali O sinal vermelho Cinco crianças de bicicleta O filho dele ou alguma coisa Disse, mas rapaz, você com suas crianças Para se o sinal passar Tem que incentivar as crianças A não passar no sinal vermelho Como o pai, né? Ele, o que é que você quer, seu babaca? Eu disse, meu irmão Se você ver esse vídeo aí Eu não sou babaca, não Babaca é o senhor que passou aí Com suas crianças No sinal vermelho Que eu vi Eu esperando Aqui é igreja de quem? O nome é Kate? Sei não, né? Você sabe Olha, pessoal Aqui é uma igreja muito linda Tem mais de 300 anos Igreja do Carmo Nossa Senhora do Carmo Igreja do Carmo E vamos passar aqui, pessoal Nós estamos no centro de João Pessoa Vamos passar aqui Na igreja de Nossa Senhora das Neves, pessoal Exatamente, pessoal Deixa esse carro passar aí, pessoal Deixa esse carro passar Que a gente está contra aqui o sol Pessoal, aqui os turistas Eles vêm toda época de dezembro, julho Vem visitar aqui a igreja de Santo Antônio E o Largo de São Francisco Pessoal, aqui, ó Aqui é a igreja de Santo Antônio O Largo de São Francisco, né? Vamos lá Para você que não conhece aqui A igreja de Nossa Senhora das Neves, pessoal Aqui chama-se a Catedral De Nossa Senhora das Neves Aqui é lateral, ó Lateral da igreja A igreja está aberta É uma oportunidade para a gente também entrar E filmar a igreja Vamos lá, vamos Agradecer ao Senhor por esse dia Vamos lá, né? Pessoal, vamos aqui É... Entrar aqui na... Na igreja Para a gente ver aqui, pessoal Aqui é o centro de João Pessoa Você que está em Brasília Você que está em Cuiabá Aqui, pessoal Acontecia antigamente A festa de Nossa Senhora das Neves Está sendo lá na Lagoa Eu acho que deveria continuar aqui A festa de Nossa Senhora das Neves aqui Né, pessoal? E aqui é a igreja, olha, pessoal E vamos lá agora Na igreja de Nossa Senhora das Neves Deus seja louvado Deus nos abençoe O Pai, o Filho e o Espírito Santo Deus abençoe A palavra de Deus diz Eu te abrirei uma porta Eu abrirei na tua vida uma porta E a porta que eu abri ninguém pode fechar Então está aí, pessoal Igreja, Deus segura esse prédio, Senhor Bom dia Deus abençoe Boa tarde Boa tarde, Senhor Olha, pessoal Estamos aqui Na Catedral de Nossa Senhora das Neves Os luxos estão aí Todos acesos aí Muito bonito, né, pessoal? A nossa Catedral aqui, ó A gente pode subir lá em cima? Não, pode Já mais aqui? Da igreja? Aí você, católico, pessoal Nossa Senhora da Assunção Aqui são as 14 estações de Cristo Bom, pessoal, é isso aí Obrigado, amigo Vai, pessoal Mais uma estação Sempre nós temos aqui, pessoal Muito linda a igreja Deus abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Vai, pessoal Mais uma estação de Cristo aí, pessoal Mais outra estação aí As portas antigamente, pessoal Muito bem feitas Hoje nós não temos mais macineiros Para fazer Uma porta tão imensa Tão bonita Basílica menor de Nossa Senhora das Neves João Paulo II Para Perpétua memória do fato Maria Mãe de Deus É sumamente Cultuada pelo povo cristão, né? Ele ergueu a Cristo Ela ergueu a Cristo O piedoso estandarte Da Imaculada Integridade Na verdade, desejosos De incentivar esta devoção Com alegria Aceitamos o pedido Do venerável irmão Marcelo Pinto Cavaleira Pessoal O bispo Dom Marcelo Pinto Cavaleira Foi meu bispo Aqui, ó O venerável irmão Marcelo Pinto Cavaleira Que foi meu bispo, né? Então, esse é bispo da Paraíba Que solicitou Fosse honrado Com o título De Basílica Menor O Santuário De Nossa Senhora das Neves Na capital paraibana Este privilégio Virá em proveito espiritual Dos fiéis E contribuirá Para corroborar A fé católica Da região Por isso Em virtude Do nosso poder apostólico Através do presente documento Decretamos Que o Santuário De Nossa Senhora das Neves Da bem-aventurada Virgem Maria Goze do título E dignidade De Basílica Menor Com os direitos Que lhes são acrescentados E de privilégios Dom Marcelo Pinto Cavaleira E também João Paulo II Foi meu Papa Pessoal Viver essa fase Também Graças a Deus Luiz Gonzaga Fiz um Hino João Paulo II Que Deus Deu de graça Amém? Então, um abraço Está aí Basílica Menor De Nossa Senhora das Neves Então, pessoal Vamos aqui Conhecer um pouco Da Basílica É muito linda Aqui a Catedral De Nossa Senhora Vai Santo Antônio São Luiz Então, pessoal É muito linda Mais uma estação De Cristo Aí, pessoal Pessoal Aqui tem Posso pisar aqui? Ah, São Pedro Pessoal Olha, São Pedro Eu tive que chegar Perto para ler São Pedro Mais uma estação De Cristo Muito lindo, né, pessoal? Mais uma estação De Cristo Que é o Confessionário Confessionário Que hoje está Um pouco instinto Poucas pessoas Se confessam Se ajoelham Se ajoelham A um padre Hoje está Um mundo mais moderno Aquele homem Cornélio Quando foi se encontrar Com Pedro Pedro disse Levante-te Que eu sou homem Igual a ti Por isso Pedro Não quis Que ninguém Se ajoelhasse A os pés dele Olha aí, pessoal A estação Cristo morto Deixa eu fazer um pouco De silêncio Pessoal Aqui é Deixa eu pegar aqui Pessoal Aba Crabajamento E Música Ele Deus abençoe o Pai e o Filho Espírito Santo. Pessoal, antigamente era notório que as pessoas fossem também enterradas aquele católico de fé na igreja. Muitas pessoas, possivelmente Moisés Coelho ele não era padre mas as pessoas que amavam a Deus e amavam a igreja eram também sepultadas na igreja. Eu estudei no colégio Dom Moisés Coelho na cidade de Cajazeiras também. Uma honra aí ao nosso irmão Moisés Coelho. Amém, eu não sabia aqui na Catedral de Nossa Senhora das Neves, pessoal. Fiquei emocionado aqui também porque levo o nome do meu colégio Colégio de Cajazeiras Colégio Dom Moisés Coelho. Posso passar aqui do lado de lá? Obrigado. Bom trabalho. Pessoal, o altar na nossa igreja nossa igreja linda de Nossa Senhora das Neves aqui na cidade de João Pessoa. Eu tenho um amor muito grande para o Dom Marcelo Pinto Carvalheiras muitas vezes. Ele celebrou aqui na nossa igreja de Nossa Senhora das Neves Dom Elton Câmara Nosso Bispo também, não é? Então, aí está. Você que mora longe de João Pessoa a você lembrar aí da nossa Catedral de Nossa Senhora das Neves Centenário da Arquidiocese da Paraíba de 1914 a 2014 para a glória e louvor de Deus o Unitrino Arquidiocese da Paraíba celebrou o primeiro sínodo de Alcesano 2011-2014 Memorial do Centenário de sua elevação à sede metropolitana sob o patrocínio da Excelsa Padroeira Nossa Senhora das Neves Mãe e Guia do Caminho Verdade e Vida Jesus Cristo Senhor e Salvador Santíssimo Papa Francisco Dom Aldo de Silo Pagoto foi meu bispo também Dom Aldo, não é? Dom Marcelo Pinto Cavaleiras foi meu bispo também Dom Aldo foi nosso bispo não é? Isso foi em João Pessoa 6 de Fevereiro de 2014 nosso bispo atual é Dom Aldo não é? não não é Dom Delson ah Dom Delson Dom Delson é Dom Delson que parece demais é é o Dom é o Dom Câmara é é daquela de Olinda já morreu já morreu é sim é obrigado é Dom Delson pessoal aqui o bispo atual obrigado meu amigo nosso bispo atual Dom Delson são é muito lindo né pessoal aqui a nossa igrejinha aqui onde o padre fica aí é isso aí mais uma estação pessoal e aqui é Nossa Senhora da Conceição acertei ó Nossa Senhora da Conceição muito bem mais uma estação quando Cristo foi crucificado pessoal se você vier aqui na igreja de Nossa Senhora das Neves você vai ver essa igreja simples que aqui na João Pessoa cidade histórica pessoal ó certo aqui nós temos aqui casas com mais de 500 anos aí praticamente pessoal desde o começo é pessoal em 1520 aqui a gente morando aqui uma pessoa casa de barro né 20 anos aí 1520 estamos em 2020 2023 meu irmão respeita ai meu Deus do céu e o Jesus tenha misericórdia olha aí pessoal mais uma estação que é o anjo Gabriel o anjo Rafael ou o anjo Santa Cecília eu não sabia Santa Cecília ela 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 tocava uma arpa por isso que eu vi ali um um ramo não via a arpa porque sei que fosse um anjo mas tudo bem essa eu errei pessoal olha aí ó Cristo carregando a cruz por mim e por você umas portas antigas pessoal lindas né pessoal aquele acesso lá em cima eu queria um dia filmar de lá mas o moço disse que o senhor trabalha na igreja também então pessoal essa parte do primeiro andar ali que é muito linda pessoal olha como é lindo pessoal olha o teto da nossa igreja aqui ó ó pessoal é essa madeira todinha aqui pessoal possível ou é cedro ou é jacarandá ou é maçaranduba mas é uma madeira milenar viu pessoal hoje é muito difícil contra essas madeiras hoje pessoal olha aí tudo tudo de madeira bem trabalhado pessoal é difícil hoje um carpinteiro desse fazer um trabalho desse viu só sendo grande artista mesmo até uns bancos desse hoje é difícil fazer imagina olha aí nós estamos encerrando o nosso vídeo que Deus abençoe você em nome do Pai do Filho do Espírito Santo você conheceu aqui a a nossa igreja maior na cidade de João Pessoa nossa igreja maior e a a Basílica de Nossa Senhora das Neves então Deus abençoe tem aqui essa essa parte de entrada muito bonita Deus abençoe em nome do Pai do Filho do Espírito Santo pessoal eu não sei se é madeira mas eu acho que é madeira muito bem olha um trabalho desse quem faz hoje um trabalho desse madeira hoje né talhar uma madeira dessa morei em Porto Velho morei em Rondônia e a gente via lá aqueles profissionais talhando fazendo um entalhamento de guarda-roupas de camas e como é difícil fazer isso muito difícil só alguém igual a São José ou o seu Deus deu o talento igual a esses marceneiros para fazer algo tão lindo tão perfeito e tão bonito eu sou marceneiro mas não nesse nível de fazer um trabalho de talhar trabalho de talhar é muito difícil olha esse talhamento todinho pessoal olha é muito lindo a igreja é muito linda olha essas portas antigas pessoal aqui tem cinco metros de altura olha onde eu estou aqui dá dois metros aqui dá cinco metros de altura aqui uma porta com cinco metros uma, duas, três quatro dobradiças olha as crianças aqui olha as crianças muito bem feito e aqui pessoal o pátio da igreja ali tem também é o convento de São Bento antigamente mais na frente do outro lado você vê o convento do Carmo daqui a pouquinho vai ter a Santa Missa pessoal então é isso fique com essas imagens aí as pessoas estão chegando aqui para a Santa Missa essa é a nossa igreja de Nossa Senhora das Neves Basílica de Nossa Senhora das Neves e você chega aqui é um bom lugar para você chegar para você orar você contemplar aqui já foi com o colégio pessoal mas me desculpe que eu não sei o nome desse colégio se era Pio X ou Pio XII me desculpe mas eu não tenho essa vaga lembrança não tenho essa lembrança mas era um colégio aqui muito lindo viu pessoal não sei se hoje é convento não sei se hoje é colégio ainda comentem por favor aí você de João Pessoa você que olha o que a gente tem que fazer aqui pessoal é o seguinte muitas pessoas recebem quentinhas as pessoas deixam quentinhas de presente para as pessoas é a sopa o que eu vejo aqui é o seguinte quantas marmitas aqui ó copos descartáveis colheres isso atrai roedores as pessoas não deviam fazer isso olha a sujeira é para ter um lixo aqui um lixeiro aqui como fica feio a igreja vem alguém aqui ó não estou aqui botando defeito eu não sou de botar defeito e nada mas o nosso quartel 16º regimento de cavalaria mecanizado a gente era muito organizado a gente apanhava um pedacinho de papel no chão a gente varria a gente lavava e eu tenho essa organização de R2 do exército brasileiro como eu sou eu sou R2 do exército brasileiro olha aí pessoal coisa linda e a gente termina esse vídeo dizendo a você o seguinte a fé não deve ser apagada do nosso coração a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé mas se ele se desviar do caminho meu coração não se alegrará mais dele o justo viverá pela fé mas ele se desviar do seu caminho o meu coração não se alegrará mais dele Senhor Jesus se eu me desviei do teu caminho Senhor me receba em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém e graças a Deus Senhor estou aqui para te pedir perdão esse é um hino que eu estou começando a cantar agora e você me diga uma frase aí para continuar esse hino você que tem Deus no coração Senhor estou aqui para te pedir perdão aceita Jesus o meu coração amém graças a Deus pessoas estão chegando na igreja agora então Deus abençoe em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém e graças a Deus graças a Deus amém 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 amém